E Elite Quartzo mexendo no preço, facilitando pra você? Tava R$ 6,90, foi pra R$ 6,80, R$ 6,50 e agora quanto é que tá o metro quadrado colocado no quarto interno? Agora a gente tá fazendo o preço do metro quadrado a partir de R$ 6,30, uma promoção maravilhosa pra essa semana apenas. Que que é isso? Garantia de 5 anos? Garantia de 5 anos. É isso mesmo, puxa e estica o preço sempre pra te beneficiar. E o Quartzo você já conhece, corrige imperfeições, trincas, não é mesmo? Inclusive ele vai corrigir o ponto de umidade que você vai ter na tua casa, mas não vai eliminar a umidade como muita gente pensa. Simplesmente aquele ponto ruim, a tua parede vai deixar de não cair mais e não vai ficar mais preta, não vai ficar com bolo. Ele vai deixar a tua umidade bem escondidinha e protegida também o resto da vida, né? Gente, aqui não tem só quarto não, tem forro plástico, que é o forro lá do teto, é um forro plástico acetinado. Quanto tá o metro quadrado, né? Olha, ele tá a partir de R$ 13,00 o metro quadrado, ele corrige imperfeições do teto, é muito bonito, tem mais de 30 modelos de variedade e também com uma garantia permanente de troca de placas que o fornecedor fornece pra gente. Olha que tranquilidade, que sossego. Forração pra piso tem também aqui a partir de R$ 8,00 o metro quadrado colocado. E o que tá fazendo o maior sucesso é essa moldurinha, essa moldura de poliestireno belga. É um material importado, não faz sujeira na colocação, a partir de R$ 9,00 o metro linear. Isso, perfeito. Viu ele colocadinho aí, tem várias opções pra você em meio de paredes, do jeito que você quiser. Não faz sujeira, tá legal? Então, aqui na Elite Quartos, de segunda a sexta, das 8h às 19h, aos sábados, das 8h às 13h, aos domingos, das 8h ao meio-dia, 292-7856. Siqueira Bueno? 18,91 na Moca. Aqui na Moca, você viu quanta coisa nova aqui pra você? Aproveite.